fica assim, mais velho eu vou dizer assim mais de 40 gente comprando lá com você? Tem, tem, inclusive um desses casais que me encontraram na migração em Londres um deles tem 50 e tanto e aí ele até fica tirando onda comigo é, Maurício, eu sou aluno mais velho, eu falei, não, tem mais uma tem a Maria, acho que tem 63 é o recorde, é o recorde, tá casada a Maria aí, lá em Limerick and e tal, tá bem, tá feliz, casou com um irlandês também, arrumou um irlandês arrumou um irlandês Maria tá sendo feliz lá mas a gente não tem quando a gente fala de intercâmbio os meus amigos, por exemplo, são leigos, eles não entendem o que é um intercâmbio na Irlanda, não entendem que são seis meses de vista, que você pode trabalhar estudar e tal, hoje eles entendem um pouco mais de tanto eles vêm falando em stories mas, quando você fala assim, alguém no intercâmbio a galera, ah, beleza, teenager, né é, 18, 19 e tal, e aí quando a gente pega a nossa média de idade da agência é, a galera é mais velha que eu, é tipo 30, de 29 a 33 assim, a média de idade, sabe 33 é uma pessoa jovem aí você falou que é jovem, é jovem não vai ser o que você acordar não caramba, e qual é, quais são as, hoje assim o cara chegou, qual é a dor dos caras no início cara, eu acho que, aqui, hoje é o assunto mais falado no momento, né agora tá sendo acomodação, não tem jeito e... antes, eu acho que era a galera reclamava muito do inglês, sabe mas, na minha opinião a Irlanda, parece que ela é muito, os irlandeses eles são preparados pra lidar com pessoas que não falam inglês parece, porque eles acabam contratando ainda assim, uma pessoa que não tá entendendo 30% do que ele tá falando ali mas ele dá oportunidade de trabalho pro cara, sabe, quando ele vê o cara esforçado pelo menos é a visão que eu tenho, ó, então acho que, hoje é acomodação mas acho que, sei lá, se a gente fosse falar antes dessa crise acho que era a galera que sofria muito por por falar pouco inglês, sabe a galera, acho que se, como que se fala se judiava muito, tipo, falando ai, eu não consigo, eu não vou conseguir e tal, então, ali em seis meses tá falando é, o inglês vem também com com o tempo, né, assim as pessoas não podem também se desesperar ou achar que vai virar o poliglota em um mês, né sabe o que pega muito? as pessoas se compararem porque acontecia isso muito comigo porque eu cheguei aqui com 21 21 pra 22 e aí chegou jovem, né cheguei novo e aí eu já falava um pouco de inglês já obrigado já falava já falava inglês bom tava no upper upper advanced o último nível e eu via muita gente mais velha do que eu meio que se torturando porque, pô, ele é mais novo que eu e ele fala ele já chegou, tipo, aqui um mês ele tá bem ele tá conseguindo me ajudar a abrir uma conta no banco ou fazer alguma coisa assim, sabe pô, mas a idade tudo bem a idade influencia nisso também, né porque o cara mais jovem vai aprender mais rápido absorver mais, né assim, nem sempre mas às vezes o cara tá voando lá vai estar fazendo tudo e você, pelo que você tá dizendo também era esforçado, né de ir lá de correr atrás não, eu fazia acontecer quando eu me propus aprender inglês tanto que eu aprendi em seis meses inglês, assim eu me propus eu falei não, eu vou falar isso aqui isso aqui eu vou ser bom nisso e aí eu fiz acontecer e aí eu percebi que o meu inglês realmente ele tava bom quando eu cheguei aqui na Irlanda que aí eu vi as pessoas me pedindo ajuda pra ajudar elas tá ligado eu preciso comprar um videogame vamos lá comigo vamos embora se não for o PS5 era o PS se não vai ser o que eu vou pagar tá tudo bem aí ia lá e ajudava sabe de alguma certa forma assim